O que é aquele cara ali? É o Lombo-Chefe? O que é aquele cara ali? É o Lombo-Chefe? Bora, vai pra pista esse estudo aí, mano. Faz assalto. O que é? Esse cara aí é quem? É o Lombo-Chefe? O que mudou, mano? Aí ó, você vai querer discordar dos termos, né, mano? O que, mano?